Se me falta dar de esta noite 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 Antes do me entrar Se me falta concentration É que a nua na carne é coberta Caso te savo de jazdre e me vorte Dizer que a escoza é uma careça do Marendo mundo sonovado se enamorado No grande amor brimbede não cê mais tarde É que vou bem vou espalhar, é só que este é a veridade E se pode fazer a nevada de roupa sada O brimbarante é só de raza indiprociada Pernoia é passada, tropa amaraça esta notada No mundo voleva fazer-me, cadrem-me guan, estou com te Mas a gelosia se arroba ogni parola É que a carizze É que a despede não vai vinde nente Mas o tempo é a treba na carne é coberta Caso te savo de jazdre e me vorte Dejer que a escoza é uma careça do É que a carizze É que a carizze